Música Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa, até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Senhoras e senhores, respeitosamente vamos à execução do hino nacional. Senhoras e senhores, respeitosamente vamos ao nosso país. Esta é a escalação para a partida de hoje. A etapa do apito inicial, o jogo começa. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Romelu Lukaku é o nome. Só com esse nome já mete medo no adversário. E dentro da área, pela velocidade, qualidade e frieza para fazer gol, ele é o cara. Acho que a defesa adversária concorda com você. Ele vai dar muita dor de cabeça. Tem que abrir a jogada na esquerda. Passou muito bem pelo alto. De Bruyne. Temmelé. Fertão, vai tentar levar o time para o ataque. Que espetáculo de lançamento. A chance é toda a dele. Olha que cruzamento está sendo feito. Olha a batida. Matuidi, Pogba, mandou ali, pela esquerda. Belo controle de bola. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Vai tentar a batida. Carrasco, tira a bola da defesa de qualquer jeito. Mertens, De Bruyne, vai mandar a bola direto para o ataque. Matuidi. Carrasco. Tentou a bola enfiada. Fez o lançamento. Raza, mandou a bomba. Que linda metida de bola. Ele apareceu bem na cara do goleiro e perdeu um gol que não deveria ter perdido. Pogba, meteu para frente. O Cacu. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Deu ali um toque providencial na bola. O futebol está muito burocrático. Muito toquinho. Pouca evolução. Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. Andou lá no meio. Tentou o companheiro mais adiantado. Mertens. Carrasco. Procurando opções para o passe. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Munier mandou a bola para frente. Caza. Tentou ali por entre os adversários. Fim do primeiro tempo. Todo atrás, fechadinho. Não deu um chute sequer a gol. O empate, pelo visto, é o que importa para esse time. No máximo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Vai começar outra vez. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude. E não só os lados em que as equipes atacam. De Bruyne. Abriu tudo. Na direita. A medida de bola. Pode ir com tudo. Está valendo. Foi uma grande chance, mas o chute foi muito ruim. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Ganhou por cima de cabeça. Gol! O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. A Bélgica mexeu no placar 1 a 0. A Bélgica mexeu no placar 1 a 0. Parece que os caras ficaram no vestiário. Voltaram para o segundo tempo e já tomaram um gol. Ele tenta encontrar alguém para receber. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente como o time está fazendo muito bem. Carrasco faz um gol. Meu Deus, que chutaço! Para fora a bola. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. A batida! Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por 1, por 2, por 3, por 1.000. Acompanho o relator caríssimo, Milton Leite. Varane. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. De Bruyne. Mandou direto lá na frente. Bola enfiada entre a marcação. Varane tentou jogar dentro da área. Mertens. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Lá na direita. Giroud. Que categoria no passe. Ela vem por cima. Giroud. Ele desperdiça uma chance para empatar. Esse gol perdido vai fazer muita falta no final. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. E o time retoma a posse de bola rapidinho. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. De Bruyne. Fez o lançamento para frente. Bate-o aí. Flucacu. Boa, boa. Casa. Essa saiu. Perdeu uma boa chance. E o técnico vai fazendo uma alteração atrás da outra. Correta alteração. O cara estava um peso morto, então. Tinha mais é que sair. Giroud. Lukaku. Chega. O juiz está marcando a falta. Pogba tem que abrir a jogada na esquerda. Procurando opções para o passe. Olha só, quanta habilidade. Olha a bomba. Espetacular a defesa do goleiro. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1 a 0. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.